Alô! É! Peraí! Alice! Pra você, de Nova York! Isso pode ser ele! Paulo? Ai... Sou eu! Oh, meu Deus! Como eu tô te procurando! Tô... Tô legal, sim, mas... Por que, Paulo? Por que que você sumiu? Olha, Paulo, eu não consigo te esquecer. Eu não quero te esquecer. Volta pra cá, por favor. Vem me buscar. Ou então você fala onde é que você tá, que eu vou. Ai, eu não quero mais nada na vida. Eu só quero ficar com você. Poxa... Mas por que não? Medo! Medo de mim? Qual é, Paulo? Não, não... Eu não sou mais uma garota. E você sabe muito bem disso. Você sabe disso melhor do que ninguém, Paulo. Eu sou uma mulher que te ama. Paulo, me fala onde é que você tá, que eu vou num segundo. Eu vou pra Nova York agora já, se você quiser, me fala. Não. Tudo bem, tô entendendo. Olha, aliás, eu não tô entendendo não, pra falar a verdade, mas... Não, tudo bem. Desliga você. Ô, Paulo... Eu amo muito você, muito, muito. Não quer se envolver com uma garotinha? Eu já conversei com o Padre Alberto. Ele disse que tudo bem a gente casar em maio. Só que você vai precisar mesmo do batismo, Plínio. Batismo? É, você precisa confessar, comungar, meu amor. Não sei se a gente vai poder se casar, não, Dino. Mas... como assim? Tá tudo muito complicado. Essa história do Jucapirama... O que o fantasma do Jucapirama tem a ver com o nosso casamento? Tem a ver, sim. Tem a ver. Tá todo mundo aí me cobrando, dizendo que eu não faço nada, que eu não resolvo nada. Tá todo mundo apavorado, eu não mexo uma palha. Eu vou acabar sendo rebaixado, você vai ver. Pode esperar. Que rebaixado coisa nenhuma, Plínio. Essa história do Jucapirama é tudo mentira. Porque ele tá morto. E morto não aparece assim. Não existe fantasma, Plínio. Será que ele tá morto mesmo, senhor? Olá. Desculpa, me trazei. Pensei que o senhor tivesse fugido da raia, né? O microfone da Rádio Clube é todo de vossa excelência. Posso começar? Tudo pronto, Tomás? Tá, tudo pronto. Começa, Aníbal. E atenção, ouvintes. A Rádio Clube de Tangará interrompe neste instante a sua programação normal. Para transmitir a palavra de sua excelência, o nosso prefeito Sassá Mutema. Boa noite, senhoras e senhores. Quem vos fala é o seu prefeito Sassá Mutema. Quero ter com o povo de Tangará uma conversa franca e leal e sincera. Quero dizer que esse que anda aparecendo por aí, esse tal de Jucapirama, não passa de uma brincadeira de mau gosto. É alguém que está querendo brincar comigo, brincar com os senhores, brincar com todo mundo. E eu vou, agora aqui, acabar com essa palhaçada. Quero dizer a esse Jucapirama por que que ele não aparece pra falar comigo cara a cara. Por quê? Em vez de ficar escondido, mandando recadinho, dizendo coisinha, por que que não vem falar comigo aqui, na minha cara? Hein? Fala! Aparece Jucapirama que você vai ouvir poucas e boas. Aparece Juca! Fala! Fala! Que que é isso? Que barulho é esse aí? Que barulho? Sou eu, Sassamutema. Sou eu, seu corno velho. Jucapirama. Quer me enfrentar? Vamos lá. Vamos lá, Sassamutema. Vamos cara a cara. O morto e o sujeito que diz que me matou. Meninos, eu vi.